Música Olá pessoal, eu sou o Magari e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calícita Hoje eu vou comentar aqui o 18º episódio da primeira temporada de DuckTales Cujo título é o Ruiz Gizmoduck ou Quem é o Robopato O episódio, como o título sugere, foi basicamente centrado no Robopato No Patralhão e no Robopato O Patralhão tentando descobrir como as bugigangas do traje do Robopato funciona Ao mesmo tempo que o Marques Bix fica obcecado de descobrir quem ele é E pegar o traje pra ele mesmo, a empresa dele Como deu a entender no primeiro episódio que o Robopato apareceu lá Diferente do primeiro episódio do Robopato O Patinho aqui que tem mais destaque é o Guinho Mas basicamente o episódio é focado no Robopato mesmo Ele é o personagem central No episódio também a gente tem a primeira aparição da mãe do Robopato Que diferente da série antiga Aqui ela tem um cargo na polícia Mas ela continua com aquele negócio Aquela característica que ela tinha na série anterior De ser viciada em TV Tanto que tem uma hora que ela chega em casa Ela vai assistir umas novelas mexicanas dela lá Achei legal como trabalhar o Robopato aqui Eu achei que o título ia ser mais Pelo título, eu achei que o episódio ia ser tipo o episódio que tem na série de 87 Que fica todo mundo tentando descobrir quem é o Robopato Aqui, pelo contrário É só mostrando ele se adaptando à nova vida de herói Sendo atrapalhado como Patralhão é Em referência, a gente tem logo no começo O episódio começa com o assalto ao banco dos metralhas Os três metralhas estão com o mascarado com a máscara de pato Um está com a máscara do Donald Ou o pato genérico lá O outro é com o tio Patinhas E o terceiro, que é o Montanha Ele está com a máscara de pato no estilo do Jason E com o bastão de hockey Isso aqui é uma referência àquele desenho animado que tinha da Disney Os Super Pats Que era sobre um grupo de jogadores de hockey Que eram heróis, blá 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 Nunca assisti muita série, mas é referência àquilo E ao Disney Ao Disney Ao time de hockey que a Disney tinha Eu não sei se ainda tem, mas ela tinha nos anos 80, 2000 Tem algumas outras passagens que a gente pode considerar referência Ou pode ser apenas viagem minha Mas como o episódio é centrado mais nesse negócio Do RoboPato ser um herói E tem duas passagens que a gente pode fazer ligação com filmes de outros super-heróis Tipo, tem uma passagem que o RoboPato vai levar uma bomba para o meio do oceano Para explodir Lembra bastante a cena Lá no final do terceiro filme do Batman do Nula O Dark Knight e Raiza lá E também tem A cena quando o RoboPato salva a mãe dele e o Ruguinho De ser esmagado por uma placa gigante Até o ângulo da cena assim Lembra a cena final do Homem-Aranha 2 Quando o Aranha salva a Mary Jane Também de ser esmagada Na cena que o Bix pega a armadura efetivamente do RoboPato E vai se apresentar para a imprensa A cena dele falando Eu sou o RoboPato Me lembrou bastante A cena final do primeiro Homem-de-Ferro Que o Tony Stark fala Que eu sou o Homem-de-Ferro O episódio não teve lá muita cena de ação Porque foi mais focado nisso Do patrulhão tentando se encontrar com o herói E como ele vai agir Foi um episódio legal E é isso que tem para comentar sobre o episódio de hoje aqui Então quando vocês assistirem Vocês comentem aí Digam o que acharam Se gostaram, se não gostaram Se acharam alguma outra referência no episódio E até o próximo vídeo